Olá meninas e meninos, iniciando mais um videozinho e o vídeo número 3 aqui do episódio na nossa série zerando aqui as minhas sobras para juntar ali o dinheirinho que eu preciso na garrafa peste. Espero muito aí que vocês se animem, que vocês se animem aí em casa, porque às vezes você tem uma sobrinha de linha e dá para produzir um kit lindo. Hoje, a ideia do vídeo de hoje é um kit que eu vou estar montando. A Duda tem que ir para um chá de cozinha, então aproveitei, gente, que eu já tinha adiantado aqui uma sainha e essa sainha aqui foi totalmente feita com sobras. Olha o tanto que eu tenho aqui. E esse tanto aqui, tomara Deus que dê para mim passar o caseado em toda a voltinha aqui desse paninho de prato. Esse paninho de prato, gente, é da boneca Esther. Olha o brilho, gente, que coisa mais linda. Se você quer adquirir os seus paninhos de prato, tem lá no Serqueira Marinho, você paga no valor de 3 paninhos de prato da boneca Esther no valor de R$11,00. Gente, é um tamanho enorme e fica lindo, gente, lindo, lindo. E a ideia do vídeo de hoje é usar as linhas de seda que você tem disponível aí na sua casa. Aqui eu estou usando essa linha, gente, que eu tenho bastante tempo. Eu nem sei de que marca que é, se é da princesa, qual marca que é, mas eu vou estar usando ela. No caso, eu usei já aqui, ó, bastantinho dela. Fiz essa sainha, não foi por vídeo aula, ó. Eu fui fazendo e fui adaptando, ficando com esse resultado. Depois eu vou estar arrumando aqui certinho. E para colar, para poder adiantar aqui o meu serviço, eu vou colar com a linha de seda na cor branca aqui, porque eu realmente preciso fazer rapidinho esse kit. Aqui também. Separei essa bolinha, que é um fiozinho mescradinho que eu ganhei, né, da minha tia. Para quem viu o videozinho aí, eu mostrando todas as sobras. É um pacotinho de várias linhas que eu ganhei. Vou aproveitar, gente, e vou fazer um porta guardanapo. Eu comprei, né, no videozinho de comprinhas, eu comprei essa argola aqui de 12 milímetros e eu paguei no valor de 1,20. E tem essa argolinha aqui menor, ó, que eu acredito que eu paguei uns 30 centavos. Eu nem me lembro, porque faz muito tempo que eu comprei. Então, vou montar aqui um kit de panos de prato e porta pano de prato. Também vou usar essa bolinha, que é uma sobra de outro trabalho, pra colar, que é a base da florzinha que eu vou estar fazendo. E aqui, ó, eu acredito que eu vou usar esse verde. Mas se eu não usar esse verde, eu pego um mescradinho, porque eu ainda tenho sobrinhas ali. Então, a ideia do video de hoje é montar um kit com as sobras. Tanto com linha de seda e com as sobrinhas de barbante que você tem disponível aí na sua casa. Serve de ideia aí pro dia das mães. Então, já pega essa dica aqui, essa ideia que eu vou estar montando esse kit aqui. que já se expira e faça o seu aí ainda hoje, porque dá tempo ainda de você montar vários kits com as suas sobras pro dia das mães. Então, vou correr aqui produzir, já volto mostrando o resultado final, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha o tanto que eu usei aqui da sobra, gente. Ainda me sobrou. Dá pra acreditar que é um kit bem econômico? Nossa, tô muito feliz aqui com o resultado. E essa linha aqui, ó, trabalhar com as sobrinhas é viver no perigo, porque eu fiquei com medo de não dar. E olha que me sobrou ainda. Gente do céu, me rendeu bastante aqui. A linha branca foi o que eu usei pra fazer a sainha e também pra colar. E eu tenho ainda bastante. No cru parece que eu nem mexi. Olha só, gente. E nessa sobrinha de fio mescradinho, oi, amor, me sobrou essa bolinha. E no verde aqui que eu tenho bastante, ainda tem bastante aqui no caso. Agora, vou mostrar pra vocês esse kit lindo. Mãe. E olha a lindeza como ficou. Aqui, ó, eu fiz esse lacinho com a fita de cetim. Me deixa nos comentários o que você acha, se eu coloco o lacinho ou não aqui nesse kit. Eu acho que sim, ó. Pensei aqui, ó, sem, né? E com o lacinho. Parece que ficou tão bonitinho com o lacinho. Gente, tão rapidinho, tão rapidinho de fazer, porque já tava pronto, né? Caseei aqui. Fiz essa florzinha aqui. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Com aquela sobrinha que ainda me sobrou. Outra sobrinha, né? Essa florzinha tem passo a passo aqui no canal. Vou deixar pra vocês aqui na descrição. Bem rapidinho de fazer. Usei a argola de 12 milímetros. E essa pequenininha que eu já tinha aqui em casa. E uma coisa que eu amei aqui nesse porta-pano de prato que eu fiz, diferente dos outros que eu já fiz aqui. Foi esse fundinho aqui mais larguinho. Eu fiz com 10 pontos altos. Aqui eu subi, né? E um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. E a última eu fechei com ponto baixo aqui pra unir aqui nessa argola. E olha que lindeza. Gente, eu gostei bastante, ó. Essa florzinha, eu vou deixar a videoaula pra vocês aqui. Que é uma florzinha bem rapidinha de fazer. Essa sainha não tem passo a passo, porque eu fui fazendo e ficou com esse resultado. E eu gostei bastante, porque é uma sainha bem econômica. Pena que eu esqueci de estar pesando aqui. Pra ter uma base com a linha de seda. Eu vou... Eu fiz a aplicação dela com a linha de seda. Eu sempre costuro. Dessa vez, ó, eu fiz diferente. Eu fiz com a linha de seda aqui, ó. Até mostrei lá no meu canal Dicas da Rafa. Tava fazendo um vlogzinho com as sobrinhas, né? Mostrei aqui pra vocês. Olha que graça que ficou. Gente, muito rapidinho, tá? Esse paninho de prato aqui, ó. Pra quem me pergunta, é do Engoma Teixo. E é da medida de 72 por 45. Ele é bem grandão mesmo. Gente, eu tô muito encantada com esse resultado desse kit aqui. Feito com sobras aí. Serve de inspiração pro dia das mães. O porta pano de prato aqui eu vou vender no valor de 15 reais. Lembrando que eu tô usando todas as sobras que já foram pagas aqui. E eu quero fazer realmente uma mega promoção e vender bastante. Então, vai ser 15 reais. E eu ainda não, ó. Não passei na cor crua aqui. Nem aqui embaixo, nem lá em cima. Então, ficou rapidinho de fazer. Muito rápido mesmo. Esse paninho de prato eu vou vender no valor de 30 reais. Então, esse kit aqui, pra mim, vai sair no valor de 45 reais esse kit. Gente, e olha que presentinho lindo pra dar no dia das mães, né? Que lembrança linda aí. Pra você dar pra sua mãe pra enfeitar a casa dela. Gente, eu gostei muito, muito mesmo desse resultado. E eu queria que você deixasse nos comentários o que você achou aqui dessa produção feito com as sobras. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse videozinho feito aqui com as sobras. Zerando o meu estoque aqui de sobras. Se você ficou até o final, me deixe nos comentários. Laranja. Que é a cor predominante aqui no nosso kit. Que eu vou saber que você ficou até o final. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo no seu coração. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.